Fala Marajá, tudo bem? Para quem não conhece o professor Deni Posso falar? Para quem não conhece o professor Deni Técnico de atletismo, psicomotricista E estamos aqui de novo Mais uma semana com o Papo com o Atleta E hoje é aniversariante Nosso atleta Querido atleta Cláudio Mais uma vez Boa noite Deni, boa noite galera Valeu, valeu Vamos lá? Cláudio é nosso decatleta Recordista Santana de Parnaíba Um dos nossos melhores Atletas como postura Exemplo E está aqui hoje com a gente Para contar um pouquinho dessa história E toda a relação Da pista para a vida Que o atletismo tem com ele Cláudio, como é que você escolheu O atletismo O atletismo te escolheu Como é que isso aconteceu? Há quanto tempo faz? Bom Já faz Sete anos Quando eu tinha doze anos E Estava para completar treze E tudo começou na escola Pelo meu professor de educação física Que eu não vou contar quem era Que Tinha uma proposta diferente Do Demais professores Todo final de semestre Ele fazia uma competição Entre os alunos Que aquela carta Alia a sua nota Final Que era a mini maratona Uma volta na escola E Dependendo da quantidade de votos Que você teria Alia nela Seria a sua nota Eu lembro que Cada vez que a gente passava No montinho da galera Todo mundo passava Gritava E aquilo era totalmente gratificante Coisa que eu não via Quando eu fazia futsal Nem natação No handball ainda tinha Porque Eu me destacava Entre os alunos E a influência Eu acho que foi Mais por causa de ver Um amigo da minha sala Entrar na equipe Que era o Paulinho Ele entrou na equipa Antes de mim E aquilo me corroeu Deu vontade de participar Eu ia para o ginásio Ia para todos os treinos Terça e quinta No ginásio E ele já estava Na equipe de treinamento Da cidade E aquilo me deu Mais forças Para continuar treinando Grande abraço Paulinho A gente Se cruzou Eu estava caminhando Na rua Você estava indo Ou voltando Trabalhar Não sei E bom saber Que você está bem É Teve um vídeo Que a gente fez Na internet No canal Da Pista para a Vida Atleta Lobo Que eu falei Bastante de você Se tem como Como exemplo Você sendo um atleta lobo Como é que foi Esse vídeo Para você O que você Achou disso aí Conta para a gente Ah Esse vídeo Eu lembro Que você tinha citado Dos quatro tipos Que seriam Golfinho Lobo Tubarão E águia No começo Eu disse Que era o golfinho Eu já discordei De primeira Eu disse Que seria um lobo E no final Depois dos testes Acabou dando um lobo Eu acho Por que seria um lobo Porque Além de eu gostar De lobos Eu acho Que em boa parte Dos momentos Eu acho Que nem um lobo Eu costumo Pesquisar Aparenta não ser É que eu não sei Guardar muita informação Mas eu costumo Pesquisar E ser cauteloso Um exemplo No atletismo Não parece Que eu ser O mais veloz Da nossa cidade Até minha namorada Numa competição De uma universitária Eu passei Eu passei para a final Aí ela viu E o Eder Que é outro Coppéu De nossa equipe Viu lá O Eder Todo forte Negrão Alto Fala Vai perder Vai ganhar Do Claudio Aí quando ela Viu eu sair E ganhar Bateria Ganhar a medalha Ela viu lá Ficou impressionada Que Não desconfiava Que eu seria Tão bom Assim E aquilo Gostei É bom saber Que a gente é bom Você é um atleta Que Até por treinar O DK Você tem que treinar Muito mais Provas Do que os outros E isso te fez Treinar Oito Estava comentando Oito vezes Por semana Oito treinos Por semana No último semestre Por conta disso Você fazia muitos treinos Isolado Não com a equipe E também Quando está Com a equipe Você não é aquele Cara que chega Pulando Vibrando Fazendo um monte De brincadeira Tem um relacionamento Muito bom com a equipe Mas é mais Isolado E muita gente Não conhece O Claudio E a pergunta Que eu te faço É O que que o Claudio Quer da vida? Ah Essa pergunta O mistério é o chave Tem que ter um mistério É Não é que eu não seja isolado É porque Quando eu estou treinando ali Eu quero Realmente fazer Treino Mas mesmo assim Tem momentos que eu Ajunto com a galera Fico conversando Mas se eu continuar Essa conversa Eu acabo me dispersando Talvez seja Esse motivo Por se isolar Mas eu gosto De ficar lá Com o pessoal Sim E o que eu É que eu quero Da vida? Não É que o Claudio Quer da vida Ah Que eu quero Da vida? Ah E fora das pistas Eu quero ser Ah Quero ser bem sucedido E dentro dela Eu quero continuar Amizade com vocês E Pra sempre Vamos Bola pra frente Isso aí Pra finalizar Essa parte Do papo com o atleta Quem foi Quem é E quem será Cláudio? Confesso que eu lembro Quem foi Eu lembro mais da época Da oitava série Onde eu era muito medroso Eu tinha medo De conversar com as pessoas Tinha medo De chegar as meninas Principalmente das meninas Que eram alunas novas Que sempre olhavam Ah lá Que legal Mas eu nunca tinha Coragem Eu lembro que eu comecei A perder esse medo Quando eu conheci Uns amigos meus Que eram da rua E tal Aí eles Coincidentemente Ficaram na mesma sala Que eu Ali eu comecei A criar meu vínculo De amizade Amizade de verdade Não aquela Que Oi tchau De conversar todo dia Ver Cumprimentar E isso mudou a minha vida A partir desse tempo Eu busquei Estudei Tal Que Pra Aprender A ser seu acendizar melhor E Foi uma fase De medo Mas que eu não consegui Superar Quem é Cláudio? Eu sou Cláudio Ah Eu sou uma pessoa Esotérica Porque Eu não consegui Devoçar os sentimentos Até hoje Eu nunca disse Um te amo Pra minha namorada E ela fica Me cobrando Na verdade Ela não me cobra Mas Porque senão Fazia graça Mas eu gosto Muito de você Aqui ó Uma fatia nossa Talvez não vai dar pra ver Por causa do Não 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 É o jeito Mas é isso aí Eu sou uma pessoa Esotérica Mas Não sou Não sou mentira Calma Eu gosto De manter o mistério Isso Quem será De pé Quero ser uma pessoa Bem tranquila E feliz Realizada Bem sucedida Podendo ajudar O próximo Muito bom Esse foi o papo Com o atleta Com o Cláudio Obrigado Cláudio Obrigado Você tem aceitado Parabéns mais uma vez Continue sendo esse cara Sensacional Tá bom Vamos pro tiro de 100 Grande abraço Com o Cláudio